Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim hoje e como pensou? Vamos ver pessoal, se ela pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso, tudo bem? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou. Quero agradecer a todo mundo que está deixando seus likes, todo mundo que está se inscrevendo no canal, está ativando o sininho. Muito obrigado por vocês fazerem do nosso canal um sucesso. Gratidão total a todos vocês, tá bom? Então, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá pessoal? Simples assim. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu comentário, tá pessoal? Deixe o seu comentário dizendo o país, a cidade, o estado que você está falando. Muita gente participa, muita gente interagindo com o canal. E quem ganha são vocês, né? Que aí eu consigo trazer mais conteúdos, porque eu sei que vocês estão gostando, tá bom? Recadinho do universo pra você. E vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 3, a pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa que você quer saber, traz a energia dela pra cá. Bom, vou dar continuidade. Pra você que não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade, porque aqui no canal, os vídeos são mais curtos, porém, são bastante eficazes. Tá bom? Bom, pra quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. O recado do universo é, seus sentimentos são reais e vale a pena explorar. Ou seja, pessoal, essa pessoa pensou em você sim, pensou com um sentimento real, tá? Pensou com sentimentos reais em relação a você. Ou seja, existe amor, tá, pessoal? Existe sentimento nessa situação aí que você pensou. Agora, vamos dar continuidade à nossa tiragem. Pensamentos da pessoa em relação a você. E o que ela vai fazer? Pensou como, gente? Como essa pessoa pensou em você? Bom, aqui já falou que ela pensou em você realmente. Pensou com sentimentos reais, tá? A pessoa não está de brincadeira. A pessoa está ouvindo a voz da intuição dela. É uma pessoa que está pensando com calma e com clareza em você. É uma pessoa que está com muita paixão. E vejo aqui florescimento desse amor, florescimento dessa paixão. Essa pessoa quer uma harmonia. Ela quer uma harmonia com você. Ela quer realmente equilibrar as coisas. A pessoa tem amor por você, tem paixão, tem desejo. E essa pessoa aqui, para muitos, ela quer um recomeço. Vai demorar um pouquinho? Sim. Porque é um trabalho que ela vai fazer aos poucos para poder tentar voltar para a sua vida, tá? Essa pessoa, uma pessoa que ela quer a renovação da vida. Ela quer uma renovação dessa situação. Ela quer buscar um equilíbrio. Por isso, eu vejo ela com mais flexibilidade para tirar esse afastamento, esse fim que vocês tiveram. Muitos aqui estão separados. Mas essa pessoa já está pensando com clareza e pela paixão, pelo desejo que ela sente. Ela está pensando com clareza de uma forma, em uma forma, para poder tirar esse obstáculo, esse afastamento, para poder ter uma reconciliação com você. Essa pessoa, ela precisa de um sentido novo na vida dela, um caminho novo. Por quê? O caminho dela está muito ruim. Essa pessoa quer uma mudança. E você representa a mudança para a vida dela. Essa pessoa é uma pessoa que vai te mandar uma notícia, uma mensagem. Vai querer um recomeço criativo, tá? Ela quer renovar a energia com você. Ela já está te vigiando. Essa pessoa, ela não está bem em longe de você. Ela está triste. Está com o sentimento de abandono. E essa situação entre você e essa pessoa retrata-se de uma situação onde tem sentimentos. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma pessoa que tem sentimento por você, sim, tá? É uma pessoa que ela vai decidir por você. Ela tem uma certa dúvida, mas ela vai decidir por você. É uma pessoa que é uma amizade que vai virar um amor. Eu vejo que vocês parecem que terminaram algum tipo de elo, entendeu? Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá, pessoal? Essa pessoa está passando por problemas, dificuldades, está carregando o mundo nas costas, tá? E ela necessita de você na vida dela, entendeu? Eu vejo que ela quer ter notícias boas, notícias de esperança. E você faz essa pessoa ter esperança. Por isso que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela provavelmente vai querer um relacionamento com você. Mesmo você que nunca teve nada com essa pessoa, você está começando a mexer com a mente dessa pessoa, tá bom? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela se encontra triste com esse afastamento que teve de você e vejo uma reaproximação. Isso é para quem nunca teve nada. Gostou? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tá? Se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok, pessoal? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 2, a pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. A situação exige que você tenha fé. Olha isso, pessoal. É uma situação que você tem que ter fé. Vamos ver se ela pensou em você hoje. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Pra você, meu amigo, minha amiga, de escolher a opção 2, querendo saber se essa pessoa pensou em você hoje e como pensou. Gente, você não sai da cabeça desse ser humano. Essa pessoa pensa demais em você. Ela tem muito apego a você. Pensa em te procurar. Tem desejo. Pensa em ter encontro íntimo. Pensa em sexo. Pensa em paixão. Essa pessoa aqui, ela tá quase com uma possessão sobre você. Uma obsessão, desculpa. Essa pessoa te deseja muito. Você não sai da mente dessa pessoa. Eu vejo que aqui tem muita paixão, tá? E essa pessoa, ela quer ter novas oportunidades amorosas com você. Aqui, essa pessoa deseja ter você na vida dela porque descobriu que tem sentimentos verdadeiros por você. Essa pessoa aqui, ela vai querer um relacionamento mais sério com você, tá? Pode esperar. Veja que no momento ela não está bem. Ela está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. Isso mexe demais com a cabeça dela. Ela está tomando coragem pra ir até você, ofertar o amor dela, tá? Eu vejo ela com muitos sentimentos e por isso ela vai se comunicar com você. Realmente aqui tem muito amor, tá gente? Essa pessoa, uma pessoa que ela vai voltar mais atenciosa pra sua vida. É uma pessoa que volta mudada, tá? E vai ser um sentimento compartilhado. Ela vai compartilhar o amor dela com você. Essa pessoa aqui estuda, não perdeu a esperança de ter esse relacionamento de volta e ela vai se dedicar e vai superar qualquer obstáculo pra ficar com você. Aqui, gente, é pra quem teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Pensou em você sim, pensou em voltar pra sua vida e está arrependida por alguma situação que ela possa ter feito a você. Mas já sabe, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Opção 3, a pedrinha azul, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, sua alma gêmea pode ser diferente do seu tipo e expectativas habituais. Ou seja, mantenha a mente aberta. A pessoa pensou em você sim, gente. Sua alma gêmea não vai ser igual a você, gente. A pessoa que você ama, que você gosta, não vai ser igual a você. Vocês vão se completar. Por isso que pede pra você ficar ligado ou ligada, tá, gente? O universo está falando pra você. Como essa pessoa... Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Sim, pensou. Pensou e o universo pediu pra você entender que sua cara metade não vai ser igual a você, tá, gente? Essa pessoa pensou em você sim. Pensa em te mandar uma mensagem. Pensa em ofertar a estabilidade dela pra você. Essa pessoa aqui quer uma reconciliação com você. Ela vai querer uma nova oportunidade e vai te aguardar. Ela vai colocar os planos dela em prática pra poder ter um novo início com você. Porque aqui houve uma finalização de ciclo, tá, gente? E essa pessoa deseja ter um novo ciclo com você porque ela quer o renascimento desse amor, dessa paixão. O desejo dela é um desejo de renovar tudo. Por quê? Ela quer ter uma estabilidade com você. Já faz planos pra isso, tá? Ela gostaria de estar celebrando com você nesse exato momento. Aqui, gente, essa pessoa vai voltar com mais amizade, com mais amor, com mais paixão. Vai querer um novo sentido nessa situação. É uma pessoa orgulhosa, mas é uma pessoa que está buscando um equilíbrio. É uma pessoa que provavelmente ela é mais madura que você na idade ou no pensamento. Ela volta porque tem muito apego a você. Eu vejo que essa pessoa realmente ela foi afastada pela mente, tá? Mas esse distanciamento fez essa pessoa pensar direitinho e ela volta. Por quê? Esse momento que ela separou de você e ficou longe de você, o amor só cresceu, tá, gente? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Beijo.